Música 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 Ah, eu já consegui o desfazer No mercado de chamar o assaltado Ah, não tinha o marco de poder Já tudo desejado, o mundo me encontrado Mas eu não vou ter essa liberdade Será que ela vai viver Agora só o seu melhor verdade Se tem medo, o amor Eu não vou ter nada Se tem medo, se tem medo Eu quero te mostrar Meu, olha O poder, o poder É só o mundo, o meu lado O poder, o poder É só o meu amigo O poder, o poder, o poder É só o meu amigo O poder, o poder, o poder O poder, o poder O poder, o poder Agora só o seu melhor verdade Será que ela vai viver Agora só o seu melhor verdade Se tem medo, o amor O poder, o poder Eu não tinha o marco 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 Tchau, tchau, tchau.